É hora agora de CineClube no Diversidade e hoje Elton Paulino e Natan Cirino voltam ao tema Bitolas e Proporções. Olá amigos, bem-vindos a mais um CineClube. Continuando a nossa discussão do programa anterior sobre bitolas cinematográficas, vamos falar hoje de um assunto bastante ligado ao tema da semana passada, as proporções de tela. Tivemos a oportunidade de conhecer o Kinetoscópio, o experimento de Thomas Alva Edison que necessitou da fabricação da película cinematográfica por parte de George Eastman, criador da Kodak. Como também fomos apresentados as películas de 8mm, 16mm, 35mm e a caríssima 70mm. No entanto, por ser altamente inflamável, a película de 35mm à base de nitrato de prata da época de Edison logo foi substituída na terceira década do século XX pela película à base de acetato. Dessa forma, resolvidos os problemas de possíveis incêndios, a nova película é adotada como padrão pela indústria cinematográfica. Na verdade, não só as bitolas passaram por significativas modificações, mas o próprio fotograma teve que ter sua medida alterada no decorrer da história. Partindo da premissa de que quanto maior for a área do fotograma no qual estiver registrado uma imagem, maior será a definição desta durante sua projeção. Isso faz com que uma mesma bitola possa conter vários formatos de fotograma, que por sua vez interfere na câmera, analógica ou digital, e na tela de exibição, que também passam a ter várias proporções. É o que tecnicamente chamamos de janela cinematográfica. Mas não se trata de uma relação aleatória. São valores estabelecidos pelos padrões da indústria cinematográfica, pois, do contrário, todo cineasta poderia fabricar uma janela diferente para a exibição de seus filmes, o que tornaria a comercialização inviável. Como deve existir uma compatibilidade entre a captação e a projeção, para que o quadro não seja cortado ou fique sobrando na tela, as janelas utilizadas na indústria cinematográfica possuem valores determinados. Tais valores são relações numéricas, independentes da unidade de medida utilizada, ou seja, representam a razão entre a altura e a largura do fotograma. São proporções representadas por um número decimal com duas casas, como 1,33, 1,66, 2,35, ou pela relação entre dois números inteiros, como 4x3, 5x3, 7x3. Dentre as proporções mais comuns, encontra-se a chamada janela clássica, definida em números decimais por 1,33, ou em números inteiros, 4x3. Bastante conhecida, pois é a medida da televisão tradicional, bem como em praticamente todo o cinema realizado até por volta dos anos 50. E ainda hoje, por alguns raros filmes que buscam enquadramento clássico. Com a exceção do som no cinema, no final da década de 20, o fotograma teve que ser redimensionado para abrir espaço para a banda sonora, tomando a proporção de 1,37, aproximadamente 11 por 8, ficando conhecida por janela acadêmica, ou Academy Aspect Ratio. Já o velho e quase idêntico padrão 1,33, foi rotulado pelo nome de janela muda, ou Silent Aspect Ratio. Já no início dos anos 50, a TV retirou milhares de espectadores da sala de exibição. Para impedir que ela destruísse o cinema, em 1953, a 20th Century Fox lança a janela de 2,35, ou por aproximação, 7x3. Uma tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas, ou seja, de formato cilíndrico, produzindo uma imagem duas vezes maior que a das lentes convencionais, estas de formato esférico. Ou seja, a imagem era encolhida por essa lente cilíndrica, no caso, anamorfizada, para caber num fotograma normal de proporção de 1,37. E depois, na projeção, uma outra lente igual recompunha o quadro original em widescreen. Esta janela recebe o nome de panorâmica, mas fica mais conhecida pela denominação Cinemascope. O primeiro filme produzido em Cinemascope foi o épico bíblico O Manto Sagrado, de 1953, dirigido por Henry Costa. Richard Burton interpreta Marcellus Gallio, o centurião romano encarregado de supervisionar a crucificação de Cristo. Mas quando ele ganha o manto do Messias em um jogo de azar ao pé da cruz, sua vida muda para sempre. A patente das lentes anamórficas é do professor francês Henri Crentien, que rapidamente as levou para Hollywood, onde a Fox adquiriu-as, e servindo-o de base para a criação do Cinemascope, o seu presidente, Espírus Scouras, aclamava como o futuro do cinema. Contudo, a fabricante de lentes Panavision aprimora as lentes da câmera anamórfica, permitindo manter o plano de foco em relação constante de duas vezes, evitando o excesso de esticamento encontrado no Cinemascope, o que fez com que o declínio ocorresse por volta de 1967, com o Panavision permanecendo em seu lugar. Na leva de widescreens, no cinema europeu criou-se a janela europeia, a partir dos anos 60, numa proporção de 1,66 ou 5 por 3. Em contrapartida e na mesma época, os Estados Unidos criam a janela norte-americana, adotando 1,85 ou, por aproximação, 13 por 7, até hoje utilizada em Hollywood para a grande maioria das produções que não utilizam processos anamórficos. E por fim, o 1,77 ou 16 por 9, que é a proporção adotada como padrão para a alta definição. Contudo, uma expansão no fotograma da película de 35mm, filmando sobre o espaço reservado para a banda sonora no negativo, cria um processo que imprime a imagem sobre a maior quantidade possível entre as perfurações. Essa expansão se presta a qualquer uma das janelas existentes pela modificação do eixo óptico da lente, e é chamada Super 35. O formato, criado ainda em 1954 pelos irmãos Sushinsky para a RKO, e reavivado somente no início da década de 80, sob a denominação de Super Tecnoscope, tem a sua primeira utilização com o filme Grey Stoke, A Lenda de Tarzan, de 1984, dirigido por Hugh Hudson. Em seu primeiro papel, falado em inglês, Christopher Lambert encara Grey Stoke, o rei da selva. No filme, a clássica história do Tarzan é ambientada no começo do século XX. Próximo à selva africana, um casal vítima de um naufrágio acaba chegando à terra firme e vivendo em uma casa na árvore, até que são mortos por animais na floresta. Desta forma, seu filho, ainda criança, acaba sendo adotado por macacos, adquirindo então um comportamento símio. A Jornada de Tarzan, embora em nenhum momento ele seja chamado dessa forma no áudio original do filme, encontra uma reviravolta quando ele é descoberto e levado até a civilização novamente, onde vê-se herdeiro de uma grande fortuna. Mas tudo isso não acaba por aqui. Na semana que vem, retornaremos com o desfecho deste universo técnico do cinema. Até lá, sigam-nos no Twitter CineClub e UnderlineTV e deixem suas dúvidas, críticas ou sugestões. Até semana que vem! A Jornada de Tarzan